Bom, tô gravando esse vídeo aqui de madrugada mesmo, são 1h47, dia 19 E pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, né, com certeza deve estar assistindo Já dá um likeão e se inscreve aí embaixo no canal, tá bom? Eu tô com um pouco de sono Tá lento Peguei meu celular no Uber e tudo mais, tô sem celular Eu tava deitado até e eu já acordava com o celular na minha mão, entende? Então, tipo, é algo que eu tô, eu tirei esse hábito por uso, né, nas duas semanas que eu tô sem celular E eu não sei até quando que eu vou ficar sem Então eu aproveitei pra fazer um vídeo, pra ver como que eu ia me sair, certo? Pra guardar isso daqui mesmo, no meu diário, que é o meu canal Então tá sendo bom Hoje foi meio ruim a apresentação do seminário, porque eu tive que passar o arquivo pra minha amiga Do roteiro que eu ia falar Ela me emprestou o telefone dela Então, sabe, é meio que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim E o lado ruim também foi esse, da apresentação do seminário Que é horrível, né, você ficar com o telefone de uma pessoa, né? Tipo, não é legal, sabe? Cada um tem o seu Então, sabe, esse vídeo é mais um desabafo mesmo, vai ser bem curtinho Eu posso estar falando coisa com coisa aqui, mas eu sei que vocês estão aí pra me ouvir Bom, e me conte aqui embaixo se você também já fez esse detox de celular um pouco Me conta aí embaixo, às vezes você já, tipo, ah, meu celular quebrou Ah, eu fui num acampamento e fiquei cinco dias sem celular Entende? Eu achei bom, achei bom ter ficado Tirei aquele vício, claro, eu uso o meu notebook pra tudo, a maioria das coisas Mas ao mesmo tempo fez muito bem pra mim Eu senti que a minha ansiedade abaixou Tem me ajudado muito, só tem me atrapalhado em muitas coisas Na questão de produzir produtividade E até também porque eu tô sem o WhatsApp, né? Eu queria estar conversando com o pessoal Por mais que, né, eu não tô sendo muito ativo Tô sendo ativo mais no meu foco Que é aqui o YouTube, meu estudo, então Enfim, é isso, galera Não tem muito mais pra falar Torçam por mim pra me arrumar um celular novo Então é isso, galera Até o próximo vídeo, dá um like aí Se inscreve aí embaixo no canal Esse vídeo não tem muito sentido, é mais pra interagir com vocês, tá bom? Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado E é isso, até o próximo vídeo, valeu, valeu e tchau Tchau Tchau